Bom, vamos lá. Eu vou pedir, com todo respeito, vocês sabem que aqui é um canal de família, se eu falo raramente palavrão aqui no canal, beirando nunca, eu peço educação de todos também. Então, por favor, não precisa me xingar, não precisa xingar com palavras fortes a meninada, é sub-20, é chato, eu sei, mas se ficarem xingando, se ficarem me culpando, já foi gente no vídeo de ontem me culpar com o trabalho, eu sei que coisa de doidinho, mas vamos evitar isso, se começar a ficar um clima pesado nos comentários, eu vou tirar os comentários, tá gente, porque eu sei que não é um dia mais fácil de todos. Mas enfim, a minha função vem aqui e aí mais tarde eu faço um review, acho, do episódio 1 da série do Neymar, para a gente ver se dá uma quebrada, parece que fala muito sobre o Santos nesse episódio, a gente tenta fazer de coisa mais alegre. Amanhã já tem vídeo programado de manhã, uma prévia do profissional, à noite tem vídeo do profissional, que é o que importa. Pronto, recado dado, vamos falar então. Para falar dessa final horrorosa, obviamente, a linha é muito tênue, é uma linha que encontra três lados, digamos assim. Tem o resultado, que é obviamente horroroso, pavoroso, e é muito difícil você não ficar bravo com o resultado, todos estamos, estamos tristes. Tem a grande questão, que de novo foi para o Palmeiras, é inegável falar isso, mesmo que não seja profissional, é importante lembrar disso, mas também tem a linha do, é só copinha, e os meninos realmente bons, bons mesmo, da base do Santos já subiram, é muito importante tentar lembrar disso. Por isso que eu sempre falo, tenta assistir esses vídeos de resultados ruins com frieza, porque é muito fácil ficar bravo com o resultado, e todos estamos, e tristes, principalmente. E é difícil lembrar que é só copinha, não entra em fila de profissional, não é zica de profissional, não influencia no que o time do Carilli vai fazer, não influencia no Ângelo, no Sandri, no Kaique, no Zanocelo, no Maltos, no Lacava, no Marcos Leonardo, nos meninos que têm idade para jogar copinha. E não jogaram, eles não estão nesse time, não tem nada a ver. Quem vai entrar em campo no Paulista a partir de amanhã não é influenciado pelo que o Santos passou hoje. Então é importante a gente fazer essa divisão. É triste? É. Foi uma campanha muito legal para ser encerrada dessa maneira? Foi. Mas é o profissional começa amanhã. Então a gente vai tentar lembrar disso, é importante lembrar que o profissional começa amanhã, lá em Limeira, e é pelo que a gente vive quando acompanha futebol, é o futebol profissional. Como eu disse no resenho outro dia, inclusive estou com a camisa aqui, se a copinha fosse em julho, ninguém nem sabia o resultado. Como a maioria da torcida não sabe como foi o Paulista Sub-20, o brasileiro Sub-20, recomendação, não procurem como foi o Paulista Sub-20, inclusive. Então assim, é importante tentar deixar isso de lado. Só que eu sei que é difícil deixar de lado hoje, porque você acordou cedo para ver essa coisa horrorosa. Então, tenta ser frio, ou tenta, desliga o vídeo agora e volta quando tiver passado um pouco da raiva, da tristeza, enfim. Para ser frio e analisar isso, a gente precisa pontuar exatamente o que eu estou falando agora. Quem é o bom mesmo da base, como o Sandri, por exemplo, que tem idade para a copinha, já subiu. O Sandri subiu em 2019, o Ângelo subiu em 2020, o Kaique é titular desde 2021, o Marcos Leonardo é renovado o seu contrato, e a gente trata como um reforço para esse time. Os bons, bons, bons mesmo, já subiram. Bons, bons mesmo. Quem joga no profissional com 16, 17 anos é bom. Bom para caramba, cara. Bom para caramba. Então esses caras já subiram. A gente está vendo, a gente vê na copinha, todos os anos, não estou falando desse time específico do Santos, eu estou olhando para lá, porque o jogo ainda está rolando, está falando uma briga, parece agora. Seria legal que não tivesse. Mas enfim. É sobra, é resto, entre aspas. É o cara que não está pronto para o profissional ainda, e o time mantém na base para ver se na copinha brilha de vez. Isso não quer dizer que o Rô é ruim, o Lucas Barbosa é ruim, o Jair, o Jair tem 16 anos. Mas os caras de 20, 20 e poucos, que ainda não subiram, é porque o clube ainda não sentiu que estão prontos. Para o nível copinha, que você enfrenta times também dessa idade, às vezes mais novos, funciona. Para o profissional, precisa de algo a mais. que Caíques, Sandris, Ângelos da vida tem. Esses meninos ainda não tem. Então é importante lembrar disso. Infelizmente o jogo acabou agora, como eu falei, então tem uns vizinhos chatos gritando. É difícil lembrar disso, mas é importante lembrar. Enfim, não tenham como parâmetro aquilo, nós ganhamos de todo mundo até a final, sobe todo mundo, todo mundo craque, que era um discurso até o 3x0 da Semi. Isso não é um parâmetro real. Como eu sempre falei aqui, a análise da copinha é feita em peças que podem subir. Eu sempre cito 2, 3, 4, poucas podem subir hoje. E continuam sendo poucas. Ao mesmo tempo, não é porque perderam hoje, que não tem que subir ninguém. Joga na lixa todo mundo. Acabou. A base faliu. A base acabou. Não é isso. Não é aquilo. 3x0 na Semi. Sobe todo mundo para perder a final. Recinde todo mundo. Não é isso. Sobe em 1, 2, 3 peças no máximo, para serem reservas. O Lucas Barbosa vai subir, não vai ser titular. Ele não jogou hoje, então dá até para falar mais dele. O Juan vai subir, não vai ser titular. O Juan não está pronto para desbancar o Marcos Leonardo, como muita gente falou durante a Copa inteira. Vai ser bom, vai. É titular? Não é. Não é. O Lucas Pires não vai ser solução da lateral esquerda. O Ed Carlos falta intensidade, se bem que hoje faltou para todo mundo também. Então não é lixo, mas também não é gênio. É subir 3x4 no máximo, até porque o Jair não vai subir agora, só tem 16, para serem reservas. 2 reservas, né? Vamos usar o exemplo do Juan. É o Marcos Leonardo, é o Batistão, é o Goulart avançado, se o Carilli quiser. Aí vem o Juan. É importante a gente lembrar disso, para a gente tentar entender qual é o futuro desse time. 9 jogadores do profissional, que a gente vai ver a partir de amanhã, não que todos vão entrar em campo, mas estão treinando com o Carilli, poderiam estar aí. Vamos tentar puxar de cabeça de novo. Sandri, Lacava, Marcos Leonardo, Kaique, Kevin Maltos, que está lesionado. Eu vou esquecer a gente, né? Eu sempre esqueço. Pirani, que eu não tinha citado. Pirani podia estar aí. Zanocelo, contratado, mas tem idade de base. Tem mais dois. Agora, enfim, deu branco. 9. Tem um vídeo aqui no canal de 9 jogadores que poderiam estar na Copinha. Então assim, não é que esse é o time, a base do Santos, tem 9 caras que já subiram. Ou 7. Aí contratamos o Zanocelo, contratamos o Lacava, poderiam estar aí. Os bons bons mesmo já subiram. É muito importante lembrar disso, por isso que eu estou repetindo. Para tentar diminuir a raiva, porque a base boa já subiu. Tem craque no Sub-17, tem craque no Sub-15. Eles vão subir ainda para o Sub-20. O Jair, que é um zagueiraço, tem 16. Ele tem mais 4 copinhas pela frente. Muita calma. Eu sei que agora não é calma. Não, é um saco. Mas para o que a Copinha serve, que é revelar, é preciso ter essa frase. E lembrando disso, em 2013 e 2014, o Santos foi campeão. E quem deu certo no profissional? O Zeca, por um ano ou dois. O Gustavo Henrique, um pouco. O João Paulo, sete anos depois. Nosso goleiro titular hoje foi campeão em 2014. E é titular há um ano, um ano e pouco. Então olha o quanto tempo ele demorou. Sete anos, agora oito, em 2022. Quase oito anos depois que ele está sendo titular. O John, que estava por ali naquela geração também, só agora. O Veríssimo sequer jogou o Copinha. Ele foi inscrito junto com o Thiago Maia, eles nem jogaram. O time foi campeão sem os bons. O Gabigol tinha idade para jogar essas duas. Chegou a ser inscrito em uma delas, não jogou. Já subiu cedo. Os bons sempre sobem. O Neymar jogou com 15 e 16 e três dias depois da Copinha estava no profissional metendo o gol. No Pacanibu contra o Oeste. Contra o Mogi. Ele estreia contra o Mogi e faz o gol contra o Oeste. Não. O contrário. Vocês entendem. Os bons sobem cedo. Quem fica até o fim da Copinha é difícil subir e ser um gênio como é o João Paulo. São raros. Raros. O Daniel Guedes estava no time de 2014 junto com o João Paulo. Está de volta agora e a gente nem sabe se ele tem muito espaço. Tomara que tenha, porque Santos precisa de lateral, mas enfim. Os bons, bons mesmo sobem cedo. Sobre o time de hoje, parabéns pela campanha. Janeiro, Copinha é para a gente se divertir. E foi divertido demais nos golaços e votar no prêmio Denner e ver um 3x0 numa tarde, numa noite aleatória de segunda e ter um jogo de sexta e a gente ir para uma semifinal e ter uma criança do meu lado. O primeiro jogo no estádio vem do time meter 3x0. Tomara que ele esteja na escola. Hoje não tenha visto o que aconteceu. Entendeu? Serviu para se divertir. Por sorte, tem jogo do profissional amanhã. Apaga a copinha da cabeça. Acabou, acabou. Amanhã a gente volta a falar do profissional, que é o que importa, é pelo que a gente vive quando vive o futebol. É o futebol profissional. Quem subir, subiu. A gente passa a analisar. Quem não subiu, ficou no passado. Quem subir anos depois, a gente volta para... Olha, estava naquele time. Enfim, é só isso. Tentem ser calmos. Eu sei que é um saco ser para esse time de novo. Não é legal. Não é divertido nem um pouco. Mas... Enfim, né? Não caíram para o Mirasol. Podia ter perdido. Estou brincando. Acontece. A gente só torce para não acontecer. Enfim... A gente volta mais tarde e amanhã com várias coisas. Tchau.